Olha, eu acho que claramente tem aí um viés político eleitoral, espero que a justiça eleitoral esteja atenta a essas movimentações. O que eu acho que não é legítimo é repetir visitas e repetir promessas. No caso, por exemplo, de Minas Gerais ontem, a presidente lançou pela quinta vez o mesmo programa. É um programa lançado pela primeira vez pelo presidente Lula, quando eu ainda era governador do estado em Ouro Preto, no ano de 2009, chamado PAC das Cidades Históricas. Veio o ano de 2010, ele foi relançado, o ano de 2011 relançado, 2012 relançado e ontem novamente relançado. E desde 2009, sabe quantos reais foram já despendidos, gastos investidos nesse programa? Nenhum, zero reais. Eu acho que precisa haver um pouco mais de respeito da presidente da República em relação aos estados e municípios brasileiros. Quantas viagens é uma prerrogativa que ela tem, mas obviamente a justiça eleitoral deve estar atenta a essa excessiva movimentação com caráter eminentemente eleitoral.